meninos e meninas bom dia eu sou anita um hoje eu vou ensinar a fazer o ponto crivo a pedido da da inês é que ela pediu para mim poder ensinar o ponto crivo porque eu ensinei mas daí a mão tampou e não deu para ver então ela pediu para mim ensinar para ela nem para todos os meninos e menina que queira aprender vocês vão precisar do tecido é o itamine esse aqui é o itamine bem pertinho para vocês verem eu fiz isso aqui para ela poder ver que tem que ter esse buraquinho no meio fica muito bonito o ponto crivo você fazer na barra de uma toalha só que tem que ter esse buraquinho no meio isso aqui é o itamine vocês vão precisar da tesoura vocês vão precisar de linha cleia qualquer linha que você estiver aí tá vocês vão precisar de uma agulha uma agulha para vocês bordar então vamos fazer aqui ó inês você tem que pegar aqui ó vou fazer mais aqui fica melhor você vai ter que pegar ó agulha aqui não precisa nó você vai deixar sem nó só que depois você vai passar o pontinho para poder o nó esconder você vai enfiar ela aqui ó ó tá vendo aqui aqui ó ela sai aqui aí você vai deixar a ponta né você é para inês e para todos os meninos que você queira aprender depois essa ponta aqui ó você vai esconder ela tá ó você vai pegar ó uma duas carreirinha para cá né e enfiar nesse mesmo buraquinho aqui e uma duas carreirinha do outro lado e duas carreirinha duas carreirinha do outro lado da esquerda e duas da direita duas carreirinha para frente e duas para trás tá então aqui nós vai começar a fazer tá ó aqui saiu nesse ponto né ó nesse ponto aqui então você vai você vai pular você vai pular esse ponto aqui e vai enfiar nesse aqui ó eu vou fazer assim que é para ficar mais fácil para você aprender ó e tem que sair ali ó e tem que sair ali ó tá vendo agora aqui que você vai fazer você vai colocar nesse outro buraquinho aqui ó nesse aqui ó nesse aqui ó tá vendo aqui nesse aqui e sai no mesmo ali ó no mesmo buraquinho que a mão não pode tampar que senão daí você não vai aprender igual a outra vez né a mão tampou aí não fez agora você vai pegar nesse mesmo buraquinho aqui ó aqui e sair no mesmo ali ó tem que sair no mesmo sempre sair no mesmo ó tá se dá pra ver aí ó nós já fizemos que eu puxar o outro embaixo o outro tá atrapalhando só que eu não posso mexer nele ó fizemos três né ó três então aqui no meio sem ser esse primeiro que nós pegamos aqui você tem que fazer três então vamos fazer mais um aqui ó mais um aqui e sai aqui de novo ó aqui no mesmo buraquinho ó tem que sair no mesmo tá tem que sair no mesmo ali ó veja ó veja fizemos três ó três aqui ó tá vendo ó três por três pontinho ó agora você vai pegar o outro pontinho que você tem que virando ele pra poder você ir trabalhando nele agora você vai pegar aqui ó nesse aqui ó cadê ele sumiu nesse aqui você vai pegar ó aí sai ali ó sai nele de novo tem que sair no mesmo pontinho lá não pode sair em outro lugar eu pegar com a mão e fazer com a outra porque senão não vai dar certo tô fazendo bem perto que é pra você ver ó tá vendo aqui isso é o do foco desculpa ó agora aqui eu tenho que olhar aqui nós vai pegar aqui ó nesse aqui ó que tem dois pontinhos ali pra sair ali ó é assim pra ensinar sim ele é fica muito esquisitinho ó pega mais um né ó um agora você vai pegar mais um ó um pontinho vai sair no mesmo buraquinho ó mesmo buraquinho não pode sair do foco tá saindo do foco ó pegamos dois né dois aqui são três já né aqui você vai pegar mais um ó um aqui sair no mesmo buraquinho ó tá vendo o paninho já tem um buraquinho pra você fazer ó então deu três né três aqui no meio ó três da pra mim aqui é três da esquerda tá agora agora você vai pegar mais um agora aqui na frente ó pegar mais um aqui na frente mais um aqui na frente aqui ó pra não sair do foco tem que firmar aqui pega esse aqui ó esse pontinho sai aqui ó aí ali aí aqui já deu né agora nós vira o paninho ó vamos virar o paninho né agora você vai pegar aqui ó nesse aqui embaixo aqui ó e sair lá tá ó sair ali agora nós vira aqui ó pra ficar mais prático né nós vira aqui pra ficar mais prático agora aqui ó você continua aqui ó pertinho do outro que você pegou ó tem que fazer três tá três aqui ó três nós fizemos dois agora vamos fazer mais um ó mais um ali aí deu três ó não pode apertar muita linha tá você não pode apertar muita linha tem uma hora que some aqui pode apertar muita linha agora nós agora você vem aqui ó aqui você pega mais um ó mais um aqui ó tá vendo agora nós vai virar de novo ó virar de novo agora aqui aqui você pega aqui ó pega aqui mais um aqui ó ó aqui aqui você pega mais um ó tem que dar três no meinho é três ó viu três né ó deu três né agora aqui você enfia aqui ó pra baixo enfiou pra baixo né ó você vira ele passa aqui dentro da linha aqui ó essa outra pontinha eu vou deixar depois aí aí corta né ó passou né você vai enfiar aqui de novo ó aqui ó aqui nessa pontinha quando eu descer não aqui não aqui não você vai enfiar aqui ó ó nessa pontinha aqui agora você vai vir aqui ó você vai vir aqui ó você vai vir aqui ó e vai sair ali ó ó o mesmo buraquinho tá ó saiu ali agora você vai pegar aqui ó pegar aqui ó pegar aqui pega aqui ó vai fazer três de novo tô dando pra ver tá bom agora você pega aqui ó sai no buraquinho ali de novo não dá pra fazer muito porque senão o vídeo não fica longo então se vocês gostarem do vídeo aí dá um like pra mim inscreva no meu canal compartilha com amiga e amiga disca lá no sininho pra receber todas as notificações Deus abençoe a todo um beijo no coração de cada um agora aqui do ladinho aqui ó desse aqui nós enfia aqui no buraquinho ó pegou três né três aqui agora nós vem aqui ó nesse outro buraquinho aqui em cima aqui ó aqui nesse outro buraquinho enfia aqui ó ó ó pegou três né pegou três agora nós vira aqui ó virar ele aí aqui pertinho desse aqui tem um ó vocês pegam ele aqui ó vai lá no buraquinho lá ó agora vem pega aqui no outro aqui ó sai aqui já tem no canal ensinando mas ela pediu né então é inês ó aí pega três aqui ó inês ó esse meinho aqui é três ó três pontinho tá vendo agora nós vira aqui pra fazer a pontinha dele aí você pega mais um aqui ó o mais bonito dele é o buraquinho no meio tá buraquinho no meio ó pegamos ali né vamos pegar a carreirinha aqui ó aqui pega aqui sai ali ó aí sobe aqui de novo sai ali no buraquinho de novo ó tem que dar três aí pega aqui de novo aqui ó sai aqui no mesmo buraquinho ó aqui agora nós vira aqui ó vira aqui pra você fazer aí na sua casa você disse que quer fazer né então você faz aí aí é aqui nós pega aqui ó aí ele fez aqui aqui do lado tem mais um você pega ele ó pega ele aqui né aqui tem mais um aqui ó pega ele aqui ó tá vendo e desce aqui aí você volta aqui em cima aqui ó desce ele pra baixo aí embaixo se você quiser você faz o remate aí você sai aqui de novo ó pra você poder continuar tá aí você faz o remate embaixo ó pra ficar assim ó tá aí você faz o remate é que dá pra nós fazer mais um já deu 14 Deus abençoe a todos um beijo no coração de cada um então tá aqui é para Inês 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 Obrigado.